olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 131 esse ponto é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu vou fazer três mais três mais três e lá no final eu acrescento mais dois ok eu pra começar vou fazer uma duas três correntinhas vou contar 12345 aqui na sexta correntinha faço um ponto alto aqui no seguinte faço um ponto alto agora vou fazer um ponto alto cruzado tá então eu vou voltar aqui ok e faço nessa correntinha que ao lado do ponto alto tá bom e faço aqui o ponto alto cruzado tá eu vou pular aqui um no seguinte faço um ponto alto no seguinte um ponto alto e faço novamente meu ponto cruzado então essa correntinha que eu deixei eu pego ela aqui assim dessa forma tá e faço ponto alto cruzado novamente por um ou no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto e volto fazendo nessa correntinha que eu deixei ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final aqui no final eu termino fazendo um ponto alto aqui no último ponto ok agora eu vou fazer três correntinhas vou virar e vou fazer a mesma coisa tá popular um no seguinte faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto bom como eu já peguei aqui pela frente agora vou pegar por trás tá então aqui eu regresso a corrente é outra correntinha não por ponto que eu fiz aqui eu pulei e faço aqui o meu ponto alto cruzado tá por um bom seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto e aqui eu volto no ponto que eu deixei de fazer fazendo aqui um ponto alto cruzado tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa primeira ea segunda carreira eu achei esse ponto perfeito para fazer tapetes então é isso se vocês gostaram deixe mais joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau